Já não és o mesmo que eu vivi a esperar Já não és aquilo que eu quis ao sonhar Tu só vivas para ti, o teu mundo é assim Pensa, para para me ouvires falar Eu sou louca por te amar demais Só eu sofro quando tu te vais Eu sou louca por te querer assim Mas tens que ver e aprender por ti Nunca te menti Meu orgulho vale mais do que possas prometer Porque eu vivo a sonhar, quero é viver Minha vida é assim Eu tenho sentimentos Eu só quero ter-te aqui para te amar Eu sou louca por te amar demais Só eu sofro quando tu te vais Eu sou louca por te querer assim Mas tens que ver e aprender por ti Nunca te menti Já não és o mesmo que eu vivi a esperar Já não és aquilo que eu quis ao sonhar Tu só vivas para ti, o teu mundo é assim Pensa, para para me ouvires falar Meu orgulho vale mais do que possas prometer Porque eu vivo a sonhar, quero é viver Minha vida é assim Minha vida é assim Minha vida é assim Eu tenho sentimentos Eu só quero ter-te aqui para te amar Eu sou louca por te amar demais Só eu sofro quando tu te vais Eu sou louca por te amar demais Mas tens que ver e aprender por ti Nunca te menti Eu sou louca por te amar demais Só eu sofro quando tu te vais Eu sou louca por te querer assim Mas tens que ver e aprender por ti Nunca te menti Já não és o mesmo que eu vivi a esperar Já não és aquilo que eu quis ao sonhar Tu só vivas para ti Tu só vivas para ti O teu mundo é assim Pensa, para para me ouvires falar Eu sou louca por te amar demais Só eu sofro quando tu te vais Eu sou louca por te ver assim Mas tens que ver e aprender por ti Nunca te menti Nunca te menti Eu sou louca por te amar demais Só eu sofro quando tu te vais Eu sou louca por te ver assim Mas tens que ver e aprender por ti Nunca te menti 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 Obrigado.